Eu fui ao sítio visitar o meu compadre E a comadre me chamou para ver a criação Eu fui ao sítio visitar o meu compadre E a comadre me chamou para ver a criação Tinha boca que fazia roi roi E a galinha cococó, o galo cocorocó E uma reku que fazia reku, 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 reku E uma reku que fazia reku, 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 réu Tinha um bato que fazia coa, coa, coa E o pintinho, piu, 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 blu, blu, blu E uma recu que fazia recu, 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 recu Voltei pra casa da visita do compadre, contei pra vizinhança tudo sobre a criação Voltei pra casa da visita do compadre, contei pra vizinhança tudo sobre a criação Tinha pouco que fazia piu piu, a galinha glu glu glu, o pato cocorocó E o marreco que fazia recu 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 E o marreco que fazia recu 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 E o galo que fazia coi coi, o patinho coi 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 e o piro cocorocó E o marreco que fazia recu 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 E o marreco que fazia recu 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 Mas a vizinha que conhece bem dos bichos disse que eu tava errado e fazendo confusão Mas a vizinha que conhece bem dos bichos disse que eu tava errado e fazendo confusão Era o pouco que fazia oink, oink, a galinha co-co-co, o galo co-corocó E o marreco que fazia reco, 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 reco E o marreco que fazia reco, 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 reco Era o pato que fazia quá, 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 o pintinho piu, 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 glu, 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 glu E uma ré que fazia ré, 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 ré